Hoje em dia 10 de junho, o Conselho do Ministro de São Romano e o Palácio do Governo não aprova tanta alteração da Orgânica do 8º Governo União e o Nbemac Ratorro, Sr. Primeiro-Ministro e com a alteração do Governo Ratamona, o Serviço Nacional de Ambulância na Emergência Médica e Ratama e o Ámbito do Ministério da Saúde União não clarifica atribuições para a PCM, Presidência do Conselho do Ministro União e a matéria para a reforma na modernização administrativa não delimita e há-lo preciso ou precisão lutar atribuições para o Ministro Coronador dos Assuntos Econômicos enquanto membro do Governo do Nbem com a ajuda, Excelência do Primeiro-Ministro e a coordenação do Governo e a matéria econômica. E nós estamos incluindo o Ministério da Agricultura e o âmbito da Coordenação. E com a alteração de nós, nós temos mudanças de palo a composição, vai a composição executiva união e com a alteração de nós, o Vice-Ministro Saúde e aí de retorno e agora nós temos o Ministro da Saúde e o Vice-Ministro da Saúde. E nós temos o Ministro da Agricultura e da Pesca. E nós temos o Ministro da Saúde e do Vice-Ministro da Saúde. E agora nós temos o alteração de nós, nós temos o novo propósito. E nós temos o novo propósito, que é aprovado, o Conselho de Ministros, a propósito do Excelência do Primeiro-Ministro Rasek, Para criação, comissão, para elaboração, plano de recuperação econômica, eu nomeio o Sr. Routor Rui Gomes, para o líder da Comissão Idané. Comissão Idané, e o tempo e o prazo, Louron Nenulo, ato de recomenda para o Conselho de Ministros, medidas IACNB, o Conselho de Ministros se aprova e depois executa para a recuperação da economia nacional. Então, se Louron Nenulo Nenaran, se apresenta o plano Idanaran, plano de recuperação econômica. E a Comissão Idané, e o meu mandato, sei roto, o plano Idanaran, plano de Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros, nós, aprova a resolução Rua, em relação à exoneração do Dr. José Luiz Guterres, a Nessã Presidente Raiu Anen, no nomeio o Sr. Assenio Paixão Bano, para cargo Presidente e Autoridade da Região Administrativa Especial do Icuciambeno, Raiu. O Conselho de Ministros, aprova-mos o projeto de resolução TOLO, que apresenta Rússia, Ministro do Transporte e Comunicação. Em relação à adesão Timor-Leste, para convenções TOLO, que é importante mudar pilares, que é o instrumento internacional IAN, que é o instrumento internacional IAN, que é o regula, questões que relacionam com a segurança marítima, e a prevenção da poluição, que é a causa rússia rússia. Convenção Internacional para a Norma de Formação na Certificação de Serviços de Quartos para a Maritimunia, ou conhecida como STCW, International Convention on Standards of Training, Certificação e Watch Keeping for Seafarers, dê-mos hoje em reta a aprovação, o Conselho de Ministros. Com a convenção, mudar instrumento internacional fundamental, NB estabelece conjunto de exposições, NB Luan, não regulamenta, o requisito será, NB Maka, e o mundo, o orax, exige, para a nação, e o mundo exige, a tu, o serviço e a área marítima, e ele preenche o requisito será, na mesma convenção, a tur, antes que ralou canar, e a navio será, e o rós será. NB, convenção e dané, exige, cada conselho de serviços e navios, e o rós será, tem que preencher o requisito, NB Maka, convenção na tur, para a tua estándar internacional. Tua irmã, hoje o Conselho de Ministros, a prova, é convenção internacional, para a salvaguarda, vida é manhã, e a taxa, ou solas, nem convenção internacional, International Convention, for the Safety of Life at Sea. Convenção de dané, aprovado, Rússia Organização Internacional, marítima, não aprovada, e é 1914. E hoje, Timor-Leste, é Conselho de Ministros, a prova, para Timor-Leste, estabelecer parte da Convenção de dané. E depois, turma, Convenção Internacional, para a Prevenção e Poluição, para a TASI, no navio Sira, ou Hanaran, ou Liam, ou Badak, Marpol, International Convention, for Prevention, of Marine Pollution, for Sheeps. Convenção de dané, aprovada, Rússia, e, e a 1973, foi a Organização Marítima Internacional. não é importante, para a TASI, 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 para o Ministro do Transporte e Comunicação, Rodibera Sina, memorando o entendimento do IDA, ao Governo da República da Indonésia, só quando vai o movimento, movimento, perdão, e é, transfronteira, para a TASI e Comunicação Marítima Internacional. Um acordo importante aqui, nós mencionamos, que é a TASI, um espírito azeano, e, um importante aqui, é o intercâmbio, com a TASI, com a TASI, com a TASI mobilidade, com a TASI, com a TASI facilita o movimento, a TASI, com a TASI, com a TASI, com a TASI, com a TASI. Então, eu gostaria que é o ministro do Negócio Estrangeiro e Cooperação, o irmão Simo Pulemos Poderes, a sua assinatura, a sua assinatura, a sua troca nota entre a República Popular China e a República Democrática Timor-Leste, a sua construção hospitalar a amizade sino-timorense. A gente disse assim, uma noção do entendimentočionista, que propõe essashoia de processos, a sua transição hospitalar a amizade sino-timorense, o remuner 경ão deles, que abrime agetar em hospital militar. A cooperação é em hospital militar, em apoio à República Popular China, e nós temos que fazer a escola Lerian Timor na rua e no hospital militar na BMK, que é o hospital de Amizade Sino-Timorense na escola Lerian Timor. E nós temos que fazer o governo do Japão em relação ao apoio financeiro, para a ajuda do município do Japão, Rody Bele, apoio Itaba Sousa, equipamento médico na capacitação institucional.